Fala, Waves! Beleza? Então hoje eu vou abordar um assunto aqui que muita gente não tem conhecimento, tá ligado? Pra quem quer começar, pra quem quer começar, ou às vezes a pessoa também já começou e não sabe como as suas ruízes vão ficar, qual é a textura do teu cabelo, e sem mais delongas, vamos que vamos, fé nos processos. Então, rapaziada, é o seguinte, é, quando você vai começar a fazer Waves, às vezes muita gente pensa, poxa, como que fica o meu, como vai ficar o meu cabelo? Será que vai ficar assim, por exemplo? Ou pode ficar assim? Ou assim? Ou assim? Pô, meu Deus, como as minhas Waves vão ficar? Tá? Então, eu vou explicar pra você uns detalhes que vai ser importante que você saiba. Então, existem, existem quatro tipos de cabelo, quatro tipos de cabelo assim, tipo quatro, acho que é, quatro texturas, alguma coisa assim. Quatro tipos de cabelo. Tem o cabelo crespo, que é o meu, tem o cabelo cacheado, tem o cabelo ondulado, e tem o cabelo liso. Crespo, cacheado, ondulado e liso. Ah, Gebrek, qual deles dá pra fazer o Waves? Dá pra fazer no cabelo ondulado, no cabelo cacheado e no cabelo crespo? Pegou a visão? Então, vamos lá. Então, dentre essas três classificações, existem umas subclassificações. Por exemplo, tem um cabelo meio que nem o meu. O meu é 4C. Mas, pô, por que 4C? Porque a textura, cada textura vai de A a C, entendeu? Por exemplo, o C é o mais crespo e o A é o menos crespo. Por exemplo, o meu é 4C. É o tipo de cabelo mais crespo que tem, tá ligado? Aquele crespo, crespo é o mesmo, tá ligado? Pô, aquele crespo bonito. Então, é o meu. Eu me amarro, é o meu. Então, o meu tem o 4C, aí menos crespo. O 4B, aí menos crespo, tem o 4A. E depois do 4A, aí já pula pra outra linha, que é o 3. Lembrando que quando você vai vindo, por exemplo, de 4 pro 3, o 4 é mais crespo e o 3 é menos crespo. Então, eu tenho o 3C, tenho o 3B, tenho o 3A. E pulando, tenho o 2C, 2B e 2A. Beleza. Aí tu fala, poxa, como é que eu vou saber como é o meu cabelo? Cara, pra você saber como é o seu cabelo, primeiramente, você tem que olhar, se olhar no espelho, tá ligado? Pega o espelho, olha pra você assim e olha teu cabelo. Tipo, de cara você vai conseguir identificar se ele é crespo ou, por exemplo, ou cacheado. Por quê? Porque o cabelo crespo, crespo, ele fica, ele, ele, quando ele tá crescendo, fica vários, vários pontinhos, tá ligado? O intervalo dele é bem, é bem pequeno, vários pontinhos, tá ligado? Porque quando o cabelo tá crescendo, também, ele fica tipo um breque, tipo um brequezinho. Dá pra saber de cara. Por exemplo, o cabelo crespo, dá pra identificar de cara. Aí as subclassificações, você vai saber com o tempo, tá ligado? Com o tempo, porque não é tão simples assim você saber qual é o teu estilo de cabelo. Ainda mais quando você tá com o cabelo pequeno. Porque tu olha pro teu cabelo e fala, ah, teu meu cabelo é 4C. Por quê? Pô, nem vê ele crescer, nem dá pra ver as características do cabelo. Mas você pode pesquisar, por exemplo, no YouTube, meu cabelo 4C, meu cabelo 3A, 3B. Que você pesquisa, fazendo esse tipo de pesquisa, você vai ver pessoas que tem esse tipo de cabelo e você vai comparar o teu cabelo com o da pessoa, entendeu? Eu, particularmente, acho que esse é o melhor método de você pesquisar os tipos de cabelo na internet e você comparar o teu com o deles. Porque, por forma manual, poxa, já vi coisa de cortar o cabelo, olhar a composição do cabelo, de passar a mão pra ver qual é a ondulação. Mano, seja mais objetivo. Pesquisa vários tipos de cabelo e fala, pô, aquele cabelo ali parece com o meu. Pô, esse cabelo ali parece com o meu, tá ligado? Aí, poxa, você conseguiu pegar o estilo de cabelo. Por exemplo, se o teu cabelo é 3A, 4B, 4C. Quando você conseguir fazer isso, aí você vai ter uma noção de como as suas waves vão ficar. Cada estilo de cabelo tem uma peculiaridade. Por quê? Porque o cabelo 3A vai ficar de um jeito, o cabelo 4C vai ficar de outro, entendeu? E aí é outro ponto que eu quero explicar pra você. Por exemplo, o cabelo 4C é o mais crespo, que dá pra fazer waves. E o 2A é o menos crespo, que dá pra fazer waves. O que que vai definir como as waves vão ficar é o estilo de cabelo. Que é o 4C, 4B, 4D, por aí. Quanto mais o cabelo for crespo, menor são os intervalos entre as ondas. Quanto mais o cabelo for crespo, menor o intervalo entre as ondas. Se você perceber aqui, nada melhor do que a prova real. O meu cabelo é 4C. Então vamos ver aqui. Olha aqui. Olha. Olha o intervalo entre as ondas. São bem menor. Muito curto. E se o intervalo das ondas são muito curto, mais ondas eu vou ter na cabeça. Então você pode se guiar por isso. Quanto mais crespo for, mais ondas vai ter na cabeça. Olha a quantidade de ondas que eu tenho aqui. Quem tem o cabelo menos crespo, não tem essa quantidade de ondas. Tá ligado? E aí que eu queria chegar. Por exemplo, o 4C tem mais ondas. O 4B tem menos. O 4A tem menos. Aí vem o 3C tem menos. O 3B tem menos. O 3A tem menos. O 2A. O 2C tem menos. O 2B tem menos. O 2A menos ainda. Aí chega um ponto que o cabelo parece que só tem uma onda na cabeça. Entendeu? Por isso que... É... Sempre... Ninguém fica gastando que o Avis é pra cabelo crespo. Porque tem mais ondas. Entendeu? Tem mais ondas na cabeça. E você pode ver. A prova é real. Aqui. Cheio de onda. Cheio de onda na cabeça. Então, rapaziada. O que eu queria que vocês entendessem era isso. Que... Quando você for iniciar o teu processo. Não é... Não quer dizer que o teu cabelo vai estar... Vai parecer com a pessoa que você se inspirou. Porque... O teu cabelo tem que ser igual ao dele. Tá ligado? Se o cabelo dele é 3C, o teu também tem que ser 3C. Pra pelo menos as ondas ficarem no mesmo estilo que o dele fica. Porque senão não vai ficar. Entendeu? Porque não adianta eu pegar o meu cabelo A4C. E eu ver uma pessoa que tem um cabelo 2B. Mano... Não vai ficar nada a ver com a da pessoa. Entendeu? Isso é muito importante. Porque... É... Pra quem não conhece. Às vezes pensa que o cabelo vai ficar igual. Mas não vai ficar. Tá ligado? Isso aí você tem que ter bastante atenção quando você for iniciar. Porque... Ah, o cara... Eu quero o meu cabelo assim. Tem que ficar assim. Mano... Não vai ficar assim. Porque o teu cabelo não é igual ao da pessoa que você se inspirou. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do que eu apresentei aqui. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Me siga no Instagram. E fé nos processos. Tiver mais... Se você tiver... Alguma coisa que você queira comentar aqui. Falando sobre o vídeo. Então até mesmo sugestões pra outros vídeos. Só jogar aqui embaixo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Tchau.